Olha pessoal o recartilhado do ferrulho, faz tudo primeiro e depois faz a rosca de 6, M6, primeiro recartilhar, entendeu? Faz toda a barra, depois é só rebaixar e fazer a rosca de M6 na ponta. Aí fica assim, aí depois corta, aí termina de cortar aqui, dá o acabamento, e a rosca aqui, M6, certo? Aí a Sinox 304, duro pra caramba, primeiro recartilha, é só passear, só passear aqui e sem terminar aqui, aí é só passear e quebrar o cantinho aqui, entendeu? O celular, ó, foco, viu? Isso aí. Aí pessoal, os martelos, se o furo for 16, ele dá 120 gramas, que é o cano da NIT X1000, se o cano com 14, aí ele vai passar, entendeu? Fica bem mais pesado, dá 127 gramas, 128 gramas, porque não tem necessidade de martelo pesadíssimo, você entendeu? Não tem necessidade. Tem muita gente que pensa que o martelo é pesado, não dá o repique, o negócio não tá no martelo, o segredo não é no martelo. Ó, os brichos ali, ó, tem de 9 e tem de 8 aqui também, esses dois aqui é 8, que é de cliente, na verdade tem mais dois que é de 8, e tem alguns dois aqui que é de 14 também, que é o martelo, ok? O martelo, olha aí, tá todos assim agora, beleza então, daqui é o percursor, ainda vai sair mais, tá bom? Então, é isso aí, mais um cano que chegou aqui agora do meu amigo lá da Bahia lá, em 6 milímetros, ele quer em 6, é o cano da Nitro 6, tá? Aí, já é o décimo cano, 2 foi 6 milímetros, é, que chegou, chegou sexta e agora chegou hoje, tá beleza? Vamos preparar os canos também, um abraço e tamo junto aí.